Fala, galera! Antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora, os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo! Acesse agora www.canaldaengenharia.com.br Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo, disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu, pessoal! E aproveitem o vídeo! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como interpretar um projeto estrutural. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Vêm me perguntar aí nos comentários. Felipe, faz um vídeo de como interpretar, de como ler um projeto estrutural. Bom, então eu resolvi trazer um projeto já conhecido de vocês, né? Eu já mostrei esse projeto aí em um vídeo, eu acho, né? No vídeo que eu falo de como fazer um projeto estrutural, quais as informações importantes que a gente deve colocar. Então eu resolvi pegar aquele mesmo projeto, que é um projeto de uma casa, para mostrar para vocês como interpretar esse projeto, quais as informações e aonde estão as informações que eu preciso coletar na hora de eu, por exemplo, executar uma obra ou acompanhar uma obra até mesmo como engenheiro ou como arquiteto, enfim. Então esse vídeo eu espero que ajude bastante vocês aí no dia a dia de vocês. Se você gostar do vídeo não deixe de curtir e se possível compartilhar, isso ajuda demais o canal. Então vamos lá, eu tenho aqui um projeto, são vinte e poucas pranchas, né? Para esse projeto, vejam só, tudo isso aqui são pranchas de projeto. Temos aqui projeto de escada, projetos de fundação, projetos de detalhamento dos pilares e vigas, né? Enfim, todos os projetos necessários para executar uma obra. Vamos começar aqui pela primeira informação que nós temos que coletar na hora que pegamos um projeto em mãos, tá? Todo projeto, pessoal, é obrigado a ter uma legenda. O que é uma legenda? É isso daqui, ó. Na legenda tem que conter grande parte das informações que eu terei nessa prancha de projeto, né? Então vamos observar aqui o que tem nessa legenda, vejam só. Aqui eu logicamente tirei o nome do cliente para não expor ninguém aqui, mas vejam só. Eu tenho aqui, ó, o nome do escritório, o telefone do escritório, o e-mail do escritório, creia do engenheiro responsável pelo projeto. Tenho também aqui uma logo do escritório, esse caso aqui é a logo do meu escritório, o nome do cliente, a obra, né? O tipo de obra e o endereço da obra. Porém, essas informações aqui são simplesmente perfumaria perto das outras informações que nós precisamos coletar. Logicamente que o telefone do escritório, o telefone do engenheiro é muito importante quando a gente precisa tirar alguma dúvida, principalmente você aí, o mestre de obra, o empreiteiro que vai executar esse trabalho, né? Às vezes tem algum erro de projeto ou alguma dúvida de projeto, você tem que entrar em contato com o engenheiro, então é importante que tenha o telefone do escritório. Mas as informações que realmente importam em relação ao projeto é a informação do assunto. Por quê? Porque imagine, vocês têm 20 e poucas pranchas de projeto, você tem que encontrar uma prancha em específico que fale do assunto que você precisa naquele momento, né? Então você vem aqui e lê essa informação, né? O assunto daquela prancha de projeto. No caso aqui, por exemplo, essa prancha de projeto, o assunto é locação de blocos e estacas, né? E a forma de fundação. Nós temos aqui esse projeto, né? Onde indica aqui uma letra maior aqui, o tipo de projeto, né? O tipo de prancha, que é isso daqui, né? Eu coloco funde, que é de fundação, né? Tem engenheiros que colocam infra, de infraestrutura, mas isso pode confundir muitas vezes, principalmente se você tem um projeto muito grande que vai ter outras disciplinas de infraestrutura, por exemplo, drenagem, né? Isso pode confundir o profissional que vai executar. Então eu coloco funde de fundação para que na hora que o cara bata o olho na prancha de projeto, ele já identifique, ó, esse projeto é um projeto de fundação, né? Temos também aqui a data, essa data é a data que o projeto foi confeccionado. Temos a escala desse projeto. Se, por exemplo, nós temos um projeto com escalas diferentes, o que não é incomum, né? Por exemplo, essa parte aqui está numa escala e essa aqui em outra escala, você pode colocar aqui como escala indicada. Em vez de colocar aqui a escala 1 para 50, você vai colocar a escala indicada. Vai colocar aqui, ó, indicada. E aí vai colocar as escalas no próprio desenho, tá? No nosso caso aqui, né? Esses desenhos aqui estão na escala 1 para 50, né? Conforme estava ali já, 1 para 50. Aí nós temos aqui, nesse desenho no caso, né? A locação das estacas, né? Essa fundação aqui foi feita com blocos sob estacas. Então, como funciona a locação das estacas? Nós temos que dividir em eixos, né? Geralmente aqui os eixos verticais são em números e os eixos horizontais em letras. Então, eu tenho o eixo 1, 2, 3 e 4 e o eixo A, B, C e assim por diante. E aqui a indicação do posicionamento das estacas. O desenho está meio esquisito, né? Com essas linhas mais grossas aqui, porque eu estou dentro do CAD, né? Mas, na hora da plotagem fica bonitinho, né? Não tem tanta diferença a espessura de linha assim. E também os números aqui estão bem pequenininhos, mas na hora da plotagem isso também é resolvido. Aqui nós temos as coordenadas, né? O posicionamento das estacas em relação aos eixos. Sempre a estaca tem que ser locada em relação ao pilar e aos eixos mais próximos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse pilar, que é o pilar P1 e eu tenho a locação das duas estacas aqui debaixo do pilar em relação ao eixo do pilar, que também tem uma locação em relação ao eixo principal do projeto. Então, os pilares são locados em relação aos eixos principais e as estacas são locadas em relação ao eixo do pilar. Mas, muitas vezes, conforme esse pilar aqui, esses eixos vão se coincidir com o eixo principal do pilar também sendo o eixo principal de projeto. E aí tem a numeração das estacas. Estaca 1, estaca 2, 3, 4, 5, 6. É sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, como eu já tinha comentado em outros vídeos para vocês. Os pilares também são numerados basicamente da mesma forma. Aqui nós temos também os projetos, a indicação dos blocos de fundação, os blocos sob estacas de fundação. Nós temos aqui o tipo de bloco, o formato desse bloco, quantas estacas, e as vigas baldrame ou viga alavanca quando o bloco é de divisa. Aqui deu uma viga alavanca pequenininha mesmo, deu uma diferença só na armadura, por conta que não é uma carga tão grande. E aí temos aí o projeto das vigas e dos blocos também relacionadas com os mesmos eixos principais. Esses eixos aqui, pessoal, eles têm que ser o mesmo em todas as pranchas de projeto. Não inventem de mudar o eixo, por exemplo, na hora de fazer o projeto de vigas ou de pilares, por exemplo. Esses eixos principais têm que ser do início ao fim da obra, porque senão vai dar nó da cabeça de quem for executar isso daqui. Então temos que prestar muita atenção. Temos também aqui a indicação dos blocos de fundação. Como que a gente lê essas informações do bloco de fundação? Vejam só que do lado do bloco eu tenho aqui o tipo de bloco, BL2, BL1, BL3. O que isso significa? Cada tipo desse bloco aqui, no caso esses blocos foram padronizados, nós temos aqui quatro tipos de bloco. Nós temos o bloco BL1, que ele tem uma altura de 60, uma largura que está fora de escala, não é 3 metros aqui, 1,5m por 1,5m, que é esse projeto aqui. 1,5m por 1,29m. Como eu aumentei a escala dele ali, eu aumentei dentro do card, ele distorceu os valores. Então eu tenho um bloco de 1,5m por 1,29m. Esse é o BL1, tem uma altura de 60cm. Aqui são as armaduras dele, deixa eu mudar um pouquinho essa espessura aqui. Nós temos aqui as armaduras desses blocos, indicação de 10, Φ de 10, com 2,15m, o comprimento total dessa armadura aqui. Tem 1,35m mais 40, 40, dá 2,15m de comprimento. O mesmo acontece aqui para os blocos triangulares, de 3 estacas, o bloco de 2 estacas, todos com indicação, BL1, BL2, BL3, BL4 e assim por diante. Aqui também nós temos uma indicação das vigas, a viga baldrame, a viga alavanca e também a indicação das armaduras das estacas. Nós temos aqui uma armadura com 2,5m, simplesmente para armar a cabeça da estaca para fazer a ligação com o bloco de fundação. Certo? Então esse é um projeto de fundação, as informações importantes que a gente conta aqui no projeto de fundação. Eu costumo colocar também, não necessariamente no projeto de fundação, mas em qualquer outra prancha, a indicação dos níveis. Eu tenho aqui o nível menos 2,97, o nível 0, o nível menos 40, para que a pessoa, na hora de fazer a verificação dos projetos, consiga encontrar qual o nível que ela está trabalhando. Certo? Em relação aos blocos de fundação aqui no caso. Então eu resolvi colocar aqui, para que na hora do executor estiver olhando aqui os blocos de fundação, saber em qual nível ele tem que fazer aqueles blocos de fundação em si. Certo? Em relação aos outros projetos, por exemplo, nós temos aqui um projeto de forma. O que é esse projeto de forma? Vejam só. Eu tenho aqui a indicação de forma. A forma, um projeto de forma, é exatamente como o nome diz aqui, ele vai indicar a forma das vigas e dos pilares. Nesse caso aqui, nós temos aqui a primeira indicação de forma, ou simplesmente a locação dos pilares, com a indicação aqui do tamanho dos pilares, é o pilar de 30 por 15, o posicionamento dele. E aqui o desenho das formas das vigas. Todas respeitando aqueles mesmos eixos lá do início. Então, as vigas são posicionadas através do eixo e locadas através do eixo. Temos aqui o nome da viga, no caso aqui, por exemplo, essa viga 111, e a dimensão dessa viga, uma viga de 15 por 40. Uma informação interessante aí para aqueles que não estão tão acostumados com projetos estruturais, por que a gente fala viga 111? Será que tem 111 vigas nesse projeto? Não, pessoal. Essa denominação 111, 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, não quer dizer que você tenha esse número de vigas no seu projeto. Esse primeiro número aqui, deixa eu pegar um número de pé mais fácil. Esse primeiro número aqui, pessoal, ele significa o pavimento que eu estou trabalhando. nesse caso aqui, eu sei que é o primeiro pavimento e é a viga 2, por exemplo. Então, essa viga é uma seção de 15 por 40. Essa aqui, eu tenho uma viga do primeiro pavimento, viga 3, seção 15 por 40. E assim por diante. Essa viga aqui, por exemplo, é uma viga do primeiro pavimento e viga de número 18. Porque assim eu consigo identificar o pavimento que eu estou sem necessariamente ter que olhar aqui na legenda. Na legenda, indica os pavimentos. No caso aqui, são vários pavimentos. Eu tenho aqui, por exemplo, a legenda do térreo. Tenho a legenda do piso 1. E a legenda do piso 2. Tudo isso vai variar. Esse aqui, a legenda do piso 2, é o nível 3, a viga do nível 3. Então, é 3,07, 3,08 e assim por diante. Então, esse primeiro número, em geral, pode variar de profissional para profissional, mas, em geral, indica o nível que eu estou trabalhando dentro do meu projeto. Muitas pessoas também têm dúvida em relação à escala. Escala 1 para 50, 1 para 100. Como que eu consigo identificar? Primeiramente, que tem que ter identificação no desenho. Mas qual a diferença da escala de 1 para 100, de 1 para 50, de 1 para 20? Quanto menor foi esse número aqui, 1 para 50, 1 para 20? Maior será o meu desenho na prancha. Mais próximo das dimensões reais do desenho, esse desenho será. Então, quando é um desenho de 1 para 100, isso significa que a cada metro do desenho, 1 metro na vida real equivale a 1 centímetro no desenho, por exemplo. Então, assim que a gente identifica os desenhos. É bem importante você ter essa noção de escala para que, na hora de você for checar uma medida, por exemplo, aqui, checar essa medida, você poder converter essa escala em medidas reais. Ou, se você quiser ter uma precisão maior e melhor, levar um escalímetro na obra para você poder checar essas medidas. O escalímetro, em geral, tem aí vários tipos de escala, está aparecendo aí para vocês na tela, como é o escalímetro, para que você possa verificar as medidas. Por que é importante você ter um escalímetro ou ter o conhecimento de escala? Porque, muitas vezes, pode haver uma cota faltando no desenho. E aí, você não ter a medida ou as dimensões daquela cota e ter que fazer essa checagem manualmente. Se o desenho estiver em escala, não tem problema nenhum. É só você pegar o escalímetro e checar essa medida. Temos também, em todos os projetos, galera, uma tabela resumindo tudo o que nós temos nesse desenho em relação a materiais. Por exemplo, essa tabela aqui vai indicar a área da superfície desse projeto aqui, que é dessa planta, nesse caso, forma do pavimento térreo. Ela vai indicar a área de superfície em metros quadrados, vai indicar a área de forma de laje, o volume de concreto e o peso das barras que foram posicionadas nas armaduras para esse elemento estrutural. O mesmo para as vigas. Nós temos aqui formas em metro quadrado, o volume de concreto e as barras que foram utilizadas, as formas laterais, no caso de fechamento fechamento de laje e pilar e de vigas também, e as formas de pilares, tudo aqui em metro quadrado e o volume de concreto. Por que essas informações são importantes, pessoal? Para que a pessoa que vai orçar a obra, ela possa ter a grandeza para poder orçar cada item separadamente. muitas pessoas, principalmente o carpinteiro, ele tem um valor, um custo por metro quadrado de forma para montar. Então ele olha aqui esse resumo aqui de formas, deu 115 metros quadrados de forma, no caso aqui, ele está considerando que a laje também é uma laje maciça, então ele vai ter 115 metros quadrados de forma para montar. E aí ele vai te cobrar um preço em cima disso. então esses resumos aqui tem para cada planta, então é bem interessante checar esses resumos aqui na hora de orçar qualquer projeto. Assim também como uma tabela de características de alguns elementos estruturais, por exemplo aqui, a laje de concreto, a laje com vigotas de concreto, a altura do bloco, no caso das lajotas, espessura da camada de compressão ou entre-eixos das lajotas, a largura da nervura, o volume de concreto, peso próprio, então tem todas as informações que eu preciso em relação às lajes desse projeto. Assim também como um detalhamento aqui das armaduras da viga invertida com armadura de suspensão e tudo mais. Certo? Então esses detalhes aí é o que faz a diferença para que o cara consiga interpretar o projeto da forma correta. Aí entramos, pessoal, no projeto de pilares. Quais as informações importantes na hora de ler um projeto de pilares? também venho aqui na legenda, vejam só, toda a legenda que tiver com EST, que é projeto de estruturas, mais precisamente, detalhamento dos elementos estruturais. Aqui no assunto ele tem que indicar qual elemento estrutural e quantos, e a numeração desses elementos estruturais estão presentes naquela prancha. No caso aqui é o piso 1, eu falo de pilares, mais precisamente do pilar 14, 15, 16, 20 e 21. E aí eu tenho a indicação aqui desses pilares. Vejam só, 14, 15 e 16, eu tenho a armadura aqui desse pilar, a seção transversal do pilar para todos. Pilar 21 e pilar 20. O importante na hora de ler um pilar assim, um projeto de pilar, é o seguinte, ele faz aqui a indicação desse 4N1. O que isso significa? Que ele tem quatro barras do tipo 1. Mas como que eu sei qual é a barra do tipo 1? Eu olho aqui no corte transversal. Vejam só, eu tenho 4N1 e o N1 equivale a uma barra de 12,5 milímetros. Uma bitola de 12,5. Ele faz aqui a indicação também do N2. N2 a cada 15 centímetros. E o que é o N2? Olha aqui no detalhamento dos estribos, é uma barra de 6,3 milímetros a cada 15 centímetros. Com o comprimento total, considerando todas as dobras, de 79 centímetros. Um estribo de 10 por 25. Certo? Então, olhando na seção transversal, eu consigo identificar o que são essas barras, N1, N2, para eu poder fazer a montagem das minhas armaduras e afins. O mesmo funciona para vigas. Vamos ver outro projeto de pilar aqui. Esse projeto de pilar tem uma característica diferente. Por quê? Porque ele é um pilar do piso 1, porém, ele nasce na fundação. Então, ele tem os arranques, no caso aqui, 6N4 com 12,5 milímetros e comprimento de 1,55 metros. Tem uma dobra aqui de 30 centímetros e sobe 1,25 para cima ali. Esse é o arranque. Geralmente, é concretado junto com a fundação para que a gente venha com a armadura principal do pilar depois, facilitando a montagem. E aí, eu tenho as identificações dos cortes transversais aqui. Por exemplo, tenho aqui 2N2, 4N1. O que isso significa? que eu tenho 4N1, 1 em cada vértice do meu estribo e 2N2 no meio do meu estribo. Ambas essas barras têm 12,5 milímetros. Posso também, por exemplo, considerar 6N1, eu poderia considerar também, mas aí eu teria que identificar o posicionamento delas também. o mesmo vale aqui para os estribos, que a gente está chamando aqui de N3, que é uma bitola de 6,3 milímetros a cada 15 centímetros. Certo? Tenho também um resumo e o posicionamento das barras com as suas devidas bitolas, o comprimento e o comprimento total. E aqui um resumo de aço com o esquema de montagem para a pessoa já cortar na medida e montar o estribo também na medida. Esses desenhos aqui logicamente que não estão na escala, mas é legal para você conseguir identificar qual é o formato do desenho da sua barra para montar lá no projeto. E aí também tem o comprimento por barra, o comprimento total e o peso total juntamente aqui com o tipo de aço, o aço CA50. E aqui um resumo final do peso de cada elemento estrutural. Vamos para as vigas agora. As vigas são bem parecidas com os pilares, a indicação também aqui na legenda é como o EST, de estrutura, e também temos aqui no assunto vigas, o piso, o nível que a gente está trabalhando e as vigas que estão presentes naquele projeto. Por exemplo, o cara quer procurar a viga V8, ele não precisa abrir todos os projetos para encontrar a viga V8, ele vem na legenda aqui, vai identificar que a viga V8 vai estar aqui, ele simplesmente abre e procura nesse projeto. Essa daqui é a viga V8, daí ele vai e checa a viga V8. Um projeto de viga a gente lê da seguinte maneira, nós temos aqui o desenho da seção longitudinal da viga, com a disposição das barras e o comprimento dessas barras, vejam só, eu tenho aqui duas barras do tipo N2, que é uma bitola de 12,5mm e um comprimento total de 405cm, com uma dobra de 25cm de cada lado. É uma viga com seção de 15x40 e ela está identificada no desenho de forma como a viga 314. Por que eu tenho essa diferenciação? Para que eu consiga encontrar qual é o nível que eu estou trabalhando. Então, lá no desenho de forma ela tem um número de 314, mas aqui no desenho de vigas ela tem um número de viga 8. Certo? Aí eu tenho o posicionamento dos eixos, no caso aqui é um pilar P20, a indicação de pilar geral é assim, um ressalto para cima e para baixo, com essa linha de corte aqui, essa linhazinha aqui, para a gente ficar que foi cortado o pilar ali. E as vigas, por exemplo, essa viga é uma viga que morre em uma viga, ela não morre em um pilar, como se fosse uma viga em balanço aqui nesse caso. Eu tenho a indicação dessa forma aqui, para que eu possa identificar o desenho da viga, que aqui é uma viga e não um pilar. E ele também vai indicar qual é o número desta viga aqui. Certo? Vamos tentar achar essa viga V3, não sei se ela está aqui, acho que não. Aqui eu também tenho uma viga na ponta dessa viga, certo? E tenho também aqui, eu vou falar da seção transversal, a indicação das bitolas e do posicionamento dessa laje. E vejam só que interessante, essa viga aqui ela é uma viga invertida, porque a laje ela está morrendo na face inferior da minha viga. É uma viga de 15 por 40 com duas barras de meia embaixo e duas barras de 10 em cima. Aqui, 2N1 de 10 e 2N2 de 12,5. Certo? Aqui eu também tenho a seção transversal, aqui é uma viga invertida também, com duas barras de 10 em cima e duas barras de 10 embaixo também. Essas armaduras, essas vigas não deram muito carregadas, por quê? Por conta do vão, que não é um vão muito grande, um vão de 3,60 nesse caso aqui. Aqui é um vão de 3,60 também e ela não tem tanto carregamento, porque aqui é uma laje forro nesse caso. Por ser laje viga invertida não tem nem como utilizar esse pavimento. Então, pessoal, é assim que interpreta um projeto estrutural. Não sei se ficou claro o suficiente para que você possa tirar proveito de todas essas informações, mas um projeto estrutural ele é basicamente simples de se interpretar desde que ele seja bem desenvolvido. Nós temos aí vários projetos e você bate o olho e já consegue entender basicamente o que ele quer dizer, mas também temos projetos que você não consegue interpretar devido à bagunça do projeto, não tem a identificação de quais elementos estão em cada prancha. Isso acaba dificultando muito a vida de quem vai executar. Então, o ideal é sempre ter a identificação do desenho que eu tenho em cada prancha e a identificação do nome do desenho em cada desenho para você conseguir interpretar bem legalzinho os projetos. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vimos aí várias pranchas. Ah, também tem o projeto da escada. Vejam só. O projeto da escada não tem muito segredo. O que é comum encontrar em projeto da escada? Uma seção transversal com a indicação das barras. Embaixo da seção transversal eu tenho só o desenho das barras, por exemplo. Eu tenho 6 FI de 10 a cada 20 centímetros com 377 centímetros de comprimento. Tenho 36 aqui nesse primeiro trecho. Sobe 311 e depois 30 centímetros lá em cima. Essa dobra aqui é para a gente evitar aquele empuxo no vazio. Esse tipo de dobra que eu já falei em alguns vídeos que a gente postou no canal. E nós temos o projeto de todos os lances. Essa escada aqui é uma escada de dois lances. Vocês podem ver aqui. Esse aqui é o primeiro lance e esse aqui é o segundo lance. Nessa tabela aqui nós temos as dimensões dessa escada. Por exemplo, a largura que é uma largura de um metro. A espessura estrutural que é essa espessura aqui. Ela tem 23 centímetros. O piso o que é o piso? É isso daqui. É esse comprimento aqui. Ele tem 30 centímetros. O espelho tem 18,5. O desnível é o pé direito que essa escada vai vencer é de 2,96. O nível do primeiro número de degraus é 16 degraus. O piso final é o piso 1 e o piso inicial é o térreo. Então, todas as informações, o piso próprio, o degrau, os degraus que são realizados com tijolo aqui nesse caso. Pode iniciar o primeiro lance aqui com alguns degraus feitos em tijolo. O revestimento, qual é a carga de revestimento, a carga de guarda-corpo, a sobrecarga, o tipo de concreto, o tipo de aço e o cobrimento dessa armadura. Então, nesse desenho aqui a gente consegue identificar bem certinho como é montado as escadas na hora de fazer a montagem da nossa escada. E um desenho 3D para que a pessoa consiga entender na sua totalidade o que ele vai precisar nesse projeto. E aqui na legenda eu também coloquei como elemento estrutural porque a escada é um elemento estrutural e o assunto na escada do térreo e o número do desenho aqui que é o número 25. Certo? Foram 26 pranchas esse projeto não, 27 pranchas para ser mais preciso ter um projetinho de muro de arrimo também para que a gente pudesse explanar e explicar todos os itens de um projeto como esse. Aqui é o projeto 3D da estrutura vejam só as vigas invertidas aqui em cima as lajes a abertura onde vai ser posicionada a escada projeto bem interessante aí para vocês. Certo? O vídeo ficou bem longo muito mais longo do que eu achei que ia ficar mas eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixe de curtir se possível compartilhar e se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo não deixe de comentar aí e eu responderei com o maior prazer então é isso aí pessoal eu aguardo vocês no próximo vídeo valeu até lá Tchau 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 Tchau